Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Se você é um garotinho que gosta de tudo no upgrade máximo ultimate Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal que hoje tem hein galera E bora jogar Bom galera, como vocês estão vendo aqui, a gente está com a skinzinha aqui de russo né, uma skin soviética Pra falar que a gente é comunista certo, eu falei agora no começo do vídeo, a gente vai atrás de coisas pra melhorar a nossa base Vocês lembram que eu falei do reator no vídeo anterior, que a gente precisa de melhorias, a gente precisa de upgrade em tudo galera Nossos cabos, no nosso reator, tudo, pra poder manter o reator, na nossa bateria que está ali atrás, certo E a gente vai atrás de um desses caras que vai ajudar a gente nesses upgrades A gente vai fazer um cabo de energia, simplesmente é infinito o limite que ele passa Se você gerar 1 milhão, ele vai passar 1 milhão, se você gerar 10 milhões, ele vai passar 10 milhões Mas antes, vamos descer aqui, a gente tem que ir lá no centro lá, vamos lá no centro lá Bom galera, cheguei aqui na loja, deixa eu ver se tem dinheiro aqui Que eu acho que, ah aqui ó, mais dinheiro, olha que maravilha Nossa, essa loja aqui foi muito rentável Apesar dela ser baratinha as coisas galera, o pessoal sempre vem aqui comprar mano O pessoal sempre está precisando de concretinho ou precisando de um corantezinho Deixa eu ver aqui a nossa outra loja Ah, essa aqui não tem nada não, só a moeda da sorte né Mas aí ó, nossa loja está rendendo mais do que a do Forever View Stonks comunista É, eu te acabei de tirar a sarra do Forever View, mas a gente vai gastar um dinheiro com ele A gente vai vir aqui galera, e comprar a asinha que vou no criativo Vou igual ao criativo, está aqui, não vou ao criativo, vou igual ao criativo Essa asinha está cara pra cacete cara, nossa, 150 conto velho Pronto, certo? Aí, agora a gente pode voar, que nem no criativo Eita caramba, eita caceta Tem um cooldownzinho? Tem, mas não tem problema não cara Essa asinha aqui eu comprei só pra construir galera, certo? Mas como eu falei pra vocês, a gente tem que enfrentar a noite galera A gente precisa capturar um bicho que vive lá no gelo Vamos lá galera, vamos lá Ó, se você ver aqui o mapa, tem bastante área de gelo aqui em cima Nossa, a gente quer um blaze de gelo galera Vocês sabem o que que é isso? A gente já viu alguns Eles param no gelo, se pá a gente acha ele por aqui ó Eu estou sem espada cara, se vir uns inimigos bater na gente a gente vai ter que O que é isso aqui? Urso polar? Ah, a gente está olhando pra bunda dele velho Aqui que está a cabeça dele Opa galera, ele apareceu Está ali, está ali, está ali galera Vem aqui Vem aqui miseravim Vem aqui Vem aqui miserazim, miseravim Ahá, peguei você Meu queridão Parece que eu queria a asa galera, pra pegar esse cara no alto Não pode perder esse cara velho Vamos lá, vamos voltar pra casa Só esse aqui está bom, esse cara aqui que a gente quer, não é? Então aí, esse cara aqui mano Pronto Falhou Cheguemos Chegamos que partimos Que fungos Pronto galera, voltamos lá do aroma mais uma vez Vamos lá buscar spawners, né? Pra gente fazer, trocar os spawners aqui Pra gente conseguir a nossa farm, né mano? Certo? E ó, peguei aqui Nove pedacinhos de spawner Peguei um monte de coisa Peguei um monte de lixebo Aqui ó Vamos descarregar tudo isso daqui E fazer nossos spawner changer Galera Beleza? É isso aí galera Pronto Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá galera Aqui a gente precisa fazer esses caras aqui Olha o Soldier Puta vida Caraca, eu ia lá roubar um blaze dele Agora a gente vai precisar de pegar o blaze de fogo Cara, vocês viram que a gente pegou o de gelo Agora a gente vai pegar o de fogo Soldier logou no servidor agora em a pouco E eu tranquei a ideia com ele ó Como vocês podem ver ali Ele mandou Ele falou Pega de graça, mano Pode pegar o blaze de graça, cara Ele falou que vai voltar aí pro servidor Mas já tá tarde, galera Não vou poder esperar ele, cara Vocês devem estar se perguntando Por que você não vai no Nedra pegar o blaze? No Nedra tá interditado, galera Ninguém pode ir no Nedra Se não crasha o servidor, mano Spawnar ali E a gente vai ver se a gente consegue pegar Spawnar aí, meu filho Tem que ser bem rápido Aí, peguei, peguei Bom, galera, vamos lá Vamos voltar lá no Soldier Pra repor o bloco dele Que a gente quebrou, velho Prontinho Aê, soldado Vou deixar esse bloco aqui de brinde pra você Bora, galera Pronto, né Vai que pegar as coisas do Soldier Pode deixar quebrado não, né, velho E agora tudo que a gente tem que fazer É trocar os spawnar que a gente pegou, cara Vamos deixar esses caras aqui por enquanto E vamos primeiro Vamos primeiro abrir o buraco lá, galera Bom, beleza Vamos cavacar aqui, galera Vamos fazer um buraco de 9 por 6, tá ligado? De altura não precisa ser tão grande, não Vamos fazer mais ou menos da altura do Soldier Do Soldier Acho que é 4 de altura É pequenininho Beleza, vamos fazer de 2 Vamos fazer igualzinho do Soldier, mano Pra não ter erro Pra os bichos não ficarem voando Pronto, galera Já limpei aqui toda a área que a gente precisa Certo? A gente vai colocar os spawners de Blaze Bem aqui no chão Bem aqui no meio Deixa eu ver o meio disso aqui É mais ou menos aqui 3 pra lá O spawner é O meio é bem aqui Exatamente aqui, ó Vou colocar os 2 spawners E torcer pra eles nascer aqui, mano Pronto Agora é só fechar com esse bloco aqui, cara Vamos fazer igualzinho do Soldier, mano Porque o Soldier é brabo Se ele fez daquele jeito É porque dá certo, mano Escurecido Belezinha Qualquer coisa a gente pinoteia aqui dentro Tá escurinho Tá gostosinho Acho que eles vão gostar Pronto, galera Temos tudo que a gente precisa Void upgrade Deixa eu pôr esse Void aqui Eu acho que eu vou precisar de pelo menos 2 É, vamos lá Vamos montar isso aqui E vamos ver como é que fica Aqui a gente coloca o controller Belezinha Mesmo esquema de sempre Tranquilo e calmo Coloca 2 pra cada lado aqui Vamos pôr 2 em cada Belezinha Depois a gente faz mais E um desse aqui Esse aqui é justamente pra evitar O que aconteceu com o deletinho lá Que ficou bugado Beleza? Tá tranquilo Vai vir só um item Eu quero só o quê? Só o Blaze normal Pra gente fazer as varinhas E o outro item Pra gente fazer o Kriotun Kriotun Que é um gelo Uma espécie de gelo Tá ligado? E agora a gente só precisa Pôr os spawners aqui E fazer todo o caminho Bora lá? Bom galera Vamos fazer diferente dessa vez Em vez de usar esse plastic aqui Que eu tô usando Desde o começo da série Vamos usar esse cara aqui Porque a gente tem bastante slime Tem bastante de tudo Isso daqui, cara Valeu Valeu Pronto Aê Galera Vamos fazer o upgrade, né? Vamos levar pra lá Belezinha 64 Bom, eu acho que já dá pra fazer Vamos ver Botar tudo aqui Pra lá E pra lá você E a gente faz 64 Desse cara aqui Pronto Deu certo Olha que beleza E vamos posicionar Tudo aqui Todos esses caras aqui Pra gente ter A nossa farm Só falta o blazer Não nascer aqui, né? O de gelo, né galera? Caraca, maluco Meu Deus Caraca, o bagulho é muito forte Galera Meu amigo É forte, hein? É forte o danado Beleza? Agora Vamos lá Vamos fazer a mágica De trocar os spawners Deixa eu pegar aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer isso aqui Primeiro Deixa eu pegar eles aqui Vem aqui, meu filho Pronto Tem aqui o primeiro Vem aqui Pronto Tem aqui o segundo Só esses dois aqui A gente já conseguiria Nossos novos spawners Pra spawnar os bichos Que a gente quer lá Tranquilão Só que eles são vanila Eles não são tão eficientes Eu vou tentar Passar eles Pro Aquele spawner Que a gente pode colocar upgrade Bom, galera Então tá A gente tem dois mob spawners Tá? Deixa eu tirar essa gaiola daqui Belezinha Tirar esse negócio daqui Eu não gosto de ficar andando Com esses treco Tá aqui Tá tudo guardadinho Aqui A gente vem e pega aqui Certo? A gente tem dois mob spawners A gente tem drop of evil Pra caramba Vamos colocar esses spawners aqui Vamos usar o drop of evil neles Mano Vamos ver Tomara que funcione Cara Drop of evil Pronto E agora esse outro aqui Drop of evil também Vem papi 16 pra 16 O bagulho vai ficar louco Hein, perninho Pernoca Qual é isso aí Vixe Maria Sai de perto Que o bagulho ficou doido Alec Calma Deixa eu botar os bichos na mão aqui E botar esses caras aqui também Nossa Vai ser difícil botar esse negócio aqui Ai 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 Pronto Conseguimos 16 em cada Mas só tá nascendo o blazer normal Hein Tá nascendo o de gelo também Não Tá nascendo os dois Tá nascendo os dois Ai Que maravilha Que maravilha Alberto Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eles dropam esses dois Essas dois loot Não é? Se eu não me engano A gente precisa muito desse E desse Se eu não estiver enganado Esses dois loot Esse cara aqui É o que a gente precisava É esse cara aqui Que vai nos dar Os upgrade Que a gente precisa Nos nossos tubos Mais louco Que você pode encontrar Cara A gente vai fazer uns tubos Que vocês não tem noção O tubo é Infinito Mas antes disso galera Galera Eu vou fazer uma zoeira Com o Deletinho O Deletinho e o Carlinho Galera Eles estão brigando muito Eu não sei porque Eu acho Que o Deletinho Tá com o senhor E o Carlinho Porque o Carlinho Tá namorando E ele não A gente vai mudar O nome dos nossos mascotes A gente tem aqui O Perninha E o Pernoca O Perninha É nosso mascote Certo E o Pernoca Foi um presente do Bruninho A gente vai trocar O nome dos dois Pra Deletinho e Carlinho O Carlinho nunca jogou O Playstation No canal dele Não sei porque Ele colocou Carlinho do Play E Deletinho do Valen E a gente vai mudar Exclusivamente Pra essa série Tá galera Pernoca Deletinho E o Perninha Carlinho Tá aí Pronto Quero ver vocês brigarem Briga de novo Viu seus cachorros Briga de novo Agora Vocês vão ficar Junto agora Vocês vão ficar Aqui no meu colo Junto aqui Não vai ficar No meu colo não Quero pegar vocês No colo não Deletinho e Carlinho Se brigarem agora Vocês vão ver Eu vou deixar vocês No baú preto Aqui ó Vai O que a gente quer Galera É esse cabo aqui ó Cryo Estabilize Flux Dut Certo É um cabo Muito sinistro A gente vai precisar Dessa máquina Fluid Transposer E vai precisar Desse Magma Crustible Fluid Transposer Meu querido Bora 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 Vamos começar A usar o Copper Que a gente tanto Guardou Fluid Transposer Se eu não me engano É pra ter um fio aqui É Era pra ter Mas não tem né Né house Era pra ter Mas não tem né Vamos lá Conduit 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 Enhanced Bora Só fluido Transposer Aqui eu acho que é bom A gente fazer até duas Porque O que você tá fazendo aí Perninha Você é doido Na verdade não é Perninha Não Quem quer que tá ali Ali é o Deletinho Esse parro Deletinho que é Meio doido Assim What What the fuck Nossa Eu estou no limbo O que tá acontecendo Meu pai eterno Tá bom Tá bom Tá bom E agora a gente consegue Nosso Magma Certo O Magma Eu vou colocar ele aqui Do lado What the fuck Meu O que tá acontecendo aqui Meu Brincadeira mano Tá de brincadeira With me meu Que desgraça De máquina doida Enfim a gente tem O Cryo Estabilize Flux Que bonitão Bota mais quartzo Cara Muito mais quartzo Ali Que aqui é 4 pra 1 Galera É meio Meio zoado Isso aqui Ah pode colocar os 3 Ah que beleza Pronto galera Fiz ali mais alguns Conseguimos 21 Cryo Estabilize Flux E a gente vai ter que fazer Mais ou menos Uns 4 pack Desse cara Agora o que a gente tem Que fazer A gente tem que vir E meio que banhar Ele pra ele ficar Desse jeito aqui A gente precisa Desses blizz Pounder Certo Que a gente tem vários A gente fez aqui Um packzão Boladão E aí agora Só pôr esse cara Aqui pra derreter No Magma Crossebo Por isso que eu não coloquei Muita redstone Aqui ó Certo E agora a gente vai Colocar ele aqui Vai tirar esse malandro Daqui E vai colocar Nossos cryon 21 Porque eu quero ver O bagulho Lamber aqui mano Certo Eu quero ver Ele derreter aqui Nossa Energia foi pro saco As máquinas não aguentam Tá ligado galera Precisa botar O período de energia Nas máquinas Pra elas aguentar O negócio Essa aqui até que Segurou bem ó Tá vendo Elas não aguentam O timing na bora Não tem jeito cara E aqui a gente tem O nosso primeiro Cryo Estabilize Flux Dutch Olha se isso aqui Não é muito louco Cara Isso aqui é bonito Até pra construir Vé Meu Deus cara Esse bloco aqui galera Se vocês prestarem atenção No detalhe De transfer Tá vendo ali Ele é infinito Ele passa RF Infinitamente Certo E a gente vai passar Cabo em tudo Na base inteira De energia E o de fluido Mal de gás A gente vai botar Ultimate lá E eu acho que Vai dar conta Então é isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui A gente vai fazer Muitos desses cabos E no próximo vídeo Vai ser um vídeo Especial De upgrades A gente vai dar Upgrade Em absolutamente Tudo Então espero que Vocês tenham gostado Do vídeo galera Espero que vocês Estejam gostando Stonkscraft Tá mais viva Do que nunca Certo E o House Ainda tem vários Projetos Pra trazer aqui Beleza Se gostar do vídeo Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Ajuda o canal A chegar a 500 mil inscritos Até o final do ano Dá esse presente Pro Nerd House galera Certo Lembrando que a gente Faz live todo dia 7 e meia da noite Lá na Twitch Dá uma força lá Cola lá Que o salve é garantido Beleza Então é isso Vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Valeu